Olá! O tema do vídeo de hoje é bem complexo, até mesmo filosófico e abstrato. Qual o sentido da vida? No meu consultório, muitos pacientes perguntam para mim, qual o sentido da vida? Estão em busca do seu propósito, de coisas que o motivam e os fazem felizes? Bom, é complicado porque para cada um é uma visão, cada um tem a sua percepção em relação ao sentido da vida, cada um tem o seu sentido, o que o faz feliz, o que gera emoções positivas. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha visão, da minha percepção em relação do sentido da vida. Para mim, o sentido da vida é a gente estar em paz, é a gente estar feliz, é a gente estar com emoções positivas, é a gente se sentir realizado. Então, seja fazendo o bem para as pessoas, seja desenvolvendo um trabalho gratificante que me realiza, seja eu adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria, mas eu acho que a verdadeira essência do sentido da vida, além da gente estar em paz, da gente estar feliz, estar sendo realizado, ter encontrado um propósito, um caminho, uma missão, uma jornada, que isso é muito do interior de cada um, vem lá de dentro, do âmago de cada um, porque cada um tem uma visão, uma percepção, uma busca, uma mente, coisas que geram a felicidade. Para um, às vezes, não gera felicidade para o outro. Mas eu acho que a verdadeira missão da vida, o verdadeiro sentido da vida, além de estar grato por viver, né? Pessoas que chegaram mais próximo de experiências quase-morte, tem muita essa mudança de visão em relação à vida. E eu já tive uma experiência, né? Onde eu fiquei muito doente e eu mudei muito a minha visão, muito a forma de viver, de me comportar na vida. Então, na minha experiência, para mim, o sentido da vida, além de eu já estar grata por estar viva, por estar com saúde, por ter minha família, por estar em paz, por realizar um trabalho que eu amo, por gostar de mim mesma, porque isso é muito importante, estar bem com as outras pessoas. Além de tudo isso, também tem a questão de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de a cada dia ser melhor, pensar melhor, se eu comportar melhor, ter emoções melhores. Então, assim, eu acho que o verdadeiro sentido da vida é a evolução. É a gente aproveitar cada experiência de vida, cada segundo de vida, como o único, como o especial que é. Esse segundo de vida, ele faz mudar a minha percepção, a minha consciência, evoluindo eu como pessoa, evoluindo a minha questão energética, meu campo eletromagnético vibrando em energias mais altas, eu me tornando mais próspera em todos os sentidos. Então, para mim, o verdadeiro sentido da vida é valorizar a vida, é estar em paz, é ter amor, é ser capaz de amar, fazer coisas que a gente ama, ter felicidade, realização, mas principalmente nos tornar pessoas melhores, conseguir enxergar as coisas de uma forma, com uma essência mais evoluída e, principalmente, evoluir cada dia mais a consciência, dando valor em cada segundo de vida, em cada experiência, em cada momento, em cada lição que a vida nos ensina. Então, só queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do que, para mim, é o sentido da vida, meu caminho, meus propósitos, o que me faz feliz, o que é minha jornada, é minha missão. Para que vocês reflitam. E você, já encontrou o sentido para a sua vida? Seu propósito, sua missão, sua jornada? Cada um tem um dom, cada um tem um propósito, cada um tem um talento, seja ele de nível espiritual, mental, emocional, familiar, relacional. E você, já conseguiu encontrar o seu? Você está em busca disso? Então, começa trabalhando na sua consciência, no sentido de evoluir, de ser melhor a cada dia e vai em busca daquilo que te dá paz, que te dá alegria, felicidade, amor, que faz você se sentir completo, realizado, onde você sente que você está fazendo e cumprindo o seu papel aqui no mundo e que essa sua vida, dessa sua jornada está sendo especial, não está passando em vão, com qualidade de vida, com muita luz, com muito amor. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, Doutora Michele Cunha, no YouTube. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!